Eu acho que o dia está perfeito para a gente alçar voo. Vamos lá. Voando aqui... Aê, perfeito. Pronto, agora sim. Vambora. Sem grandes dificuldades, a visibilidade está, ó, perfeita. Que viagem é essa, véi? Tivemos uns pequenos probleminhas técnicos aqui, mas já tô tranquilo. Vamos tentar encontrar alguma coisa pra gente poder saciar a nossa sede, porque, infelizmente, está muito baixa. Mas, bom, já tô vendo ali, pelo menos, no mapinha, que temos aqui na frente um pequeno rio pra gente poder saciar. Vamos lá. Pina helper aí. Ah, não, é mais pra cima aqui, ó. Essa parte, infelizmente, a gente não pode tomar água, né? Então eu vou seguindo pra cá e já observando, claro, para ver se a gente encontra alguma coisa. E falando em alguma coisa, temos aqui um Dilophosaurus... Opa, calma aí, Dilu. Calma aí que não. Era pra descer aqui, ó. A gente tá meio pesado, então dificulta. Olha, ele tá atrás de mim. Passou pra lá. Calma aí, Dilinho. Vou ter que ir lá pro outro lado, porque se eu tomar água aqui, com certeza ele vai me morder. Então vamos passando pra cá. Ele tá lá, ó. Beleza. E, ó, tem um talo ali, ó. Vamos tomar uma água. Pronto. Chegamos na fase subadulta, o que é muito bom. A gente ainda tá pequeno, não tem como a gente atacar, né, dinossauros de grande porte. Acaba sendo bem difícil pra gente, mas pelo menos, né, a gente já consegue dar um ataque. Dar um pequeno dano. Dano legal. Eu também não sei se aqui tem deno, mas eu tô tomando água. Eu tava precisando. Aí, beleza. 100%. Vambora agora. Aproveitar, né, que a gente já tá um pouquinho mais descansado. E já podemos alçar voo pra cá. Temos aqui um tala já pegando um peixinho. Opa, e aí, tala? Dei amizade aqui pra ele. Beleza. Vai ficar por isso. Vamos deixar ele aí. Eu tô com fome, mas eu não vou caçar o coitado. Poderia até, né, uma batalha aérea de repente. Opa, opa, opa! Olha só o que temos aqui. Pelo que parece, eu acho que é um... O que é isso? Um alossauro? Acho que é um alo. E tem ainda um... Lá tem nem a natrix do lado. Ou pode ser um deinônico. Deixa eu ver, vamos ver aqui. Eu acho que é um deinônico. Bem pequenininho pra gente, sério. Vamos pegar ele aqui, ó. Opa, opa! Olha o alo ali. Aí, aí, aí. Corre, corre, corre! Não sei se ele tá vindo pra cá, mas eu já vou sair correndo. Nossa! O deinônico tentou pular em mim? Sai pra lá, deinônico. Ele tá mandando alguma coisa ali, ó. Mandou um gritinho. Tá, beleza. Eu achei que ia ser atacado pelo alo agora. Já entrei em desespero. Mas vamos voar aqui e tentar pegar aquele deinônico. Vamos ver se eu consigo. Ó, ó. Nossa, ele pulou em mim! Ó, o cara pulou! Vambora, vambora! Tá, por essa eu não esperava. Eu não achei que ele ia pular. Vamos ir para o outro lado agora, completamente humilhado. Consegui chegar numa pedra aqui, beleza. Agora a gente descansa. Caraca! Sério, por essa eu não esperava. Eu sabia que ele poderia saltar, né? Mas, tipo, literalmente do nada o cara saltou na gente. Eu achei que ia sair correndo até com medo. Acabei subestimando ele. Fica aí o aprendizado. Nunca subestime o seu... Bom, eu ia falar inimigo, mas era uma presa apenas. Alimento. Acabei retornando para onde aquele deinônico estava. E temos que lembrar que a gente não está completamente adulto. Ou seja, temos uma dificuldade para caçar, né? Não dá para atacar qualquer coisa. Aquele deinônico parecia adulto também. Então, ó, está o alossauro ali, ó. Deve ser até o mesmo. Eita, nossa. Opa, tem um quetzal aqui, ó. Ih, rapaz, olha só. Um quetzal lutando contra um alossauro? Tem dois alossauros lutando contra o quetzal. Ó a loucura. Que isso? E chegou aquele... Ah, não, o Latina e Venatrix. Eu achei que era o deinônico. Vamos esperar aquele Latina e Venatrix tomar água. Agora, 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 agora. Toma. Mordi. Beleza. Aí. Vou pegar ele. Saiu correndo. É, você foi... Não, ele vai saltar em mim. Nossa. Vamos levar ele para cima. Ah, não dá para voar, infelizmente. Vamos colocar na água ele aqui, ó. Ah, que ele... Saiu bem rápido. Opa. Fui mordido? Aí, vamos sair daqui, velho. Acabou chegando uma galera. Eu fui mordido por um saco. Nossa. Está horrível para a gente. A gente não consegue caçar. A gente está tomando ataque de todo mundo. Aqui está o Tala. Pô, não me ataca, né? Eu não te ataquei, velho. Aí, amigo, amigo. Estou todo ferido aqui, ó. Amizade. Beleza. Pelo que parece, está tranquilo. Aí, ó. Ele está mandando uns grunidos ali. Ah, por favor, cara. Não me ataca. Beleza. Acho que está tranquilo. Aí, mandei aqui meio que... Um grunidinho da amizade. Aí, ó. Calma, cara. Eu fui atacado por Sarco. Agora, contra o Latte. E apareceu mais um Latte de Vila Trix ali na hora. E ainda por cima. A gente não está conseguindo pegar ninguém, né? Por conta disso. E estamos ficando com fome. Eu vi que tinha uma carcaça aqui. Aliás, está bem aqui ela. Beleza. Vamos ver. Tá. Tem aquele Sarco que com certeza vai querer pegar a gente. Então, vou ter que ficar olhando para o lado aqui, ó. Ó. Ah, é um Piquinonemo. Tá. Vamos comer. Vamos devorar isso aqui. Já que a gente não conseguiu, né? Infelizmente, caçar ninguém. A gente vai ter que ficar com uma carcaça abandonada. Ó. E é aquele Sarco que mordeu, eu acho. Tá. Ele saiu ali. Foi para a carcaça. Conseguimos dar algumas bicadas. Já é o suficiente para a gente, pelo menos, não ficar muito preocupado. Não que a gente estivesse ali, tipo, super com fome. Mas, estava descendo, né? Certamente que sim. Acabei dando de cara com algumas carcassinhas. Muito bom. Já vou colocar no chão também. Já estamos aqui com 100% agora. E, pelo que parece, são dois giganotossauros. O que é isso aqui? Um giganotossauro filhote. E, rapaz, o que aconteceu aqui, velho? Caraca, altas carcaças aqui em volta. Tem alguns megalâneas ali do outro lado, junto com uma outra carcaça. Vamos ver. Vou passar voando por cima deles. Caraca, é um grupo grande de megalâneas. Será que foram esses megalâneas? Ó, mais um giga. Caraca, eliminaram um geral, velho. O que é isso? Os megalâneas tudo brabo. Galera, olha só o que eu encontrei aqui, ó. Tem um tala lutando contra um sauropo de pequenininho. Aqui, ó. Vamos chegar, né? Bem na moral. Opa. Caraca, olha o tamanho, velho, da galera. É um pequeno tala lutando contra um filhotinho. A luta de filhote. Cheguei aqui. Depois de dar uma migradinha de leve. Olha só. Sauropo de nem me viu. Será que é um salvo? Poderia, né? Eu não tô com fome, infelizmente. Senão eu teria caçado os dois. Capaz, brincadeira. E rapaz, saíram correndo aqui os dois. Será que eles acham que eu vou atacá-los? Ah, se bem que eu poderia, né? Vamos pegar esse tala, então. Toma. Aí, ó. Peguei. Mordi. Sai do meu território. Aí. Afastei os dois, ó. Pronto. Não cacei, né? Pra me alimentar, mas pelo menos a gente afastou aqui, salvou o pequenininho e o sauropode. E afastamos aquele outro ali. Eu garanto que ele não tá com fome, galera. Fiquem tranquilos. Com a informação tirada do meu imaginário. Tá, pelo menos ele foi embora agora, ó. Ele não tentou, então não tá desesperado. Se não, ele poderia tentar. Ó, tá ali o pequenininho, beleza. Ele tá mandando uns gritinhos. Não sei se tá agradecendo ou... Sei lá. Tá tonto. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos vocês. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Até mais. E tchau. Fui. E tchau.